Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje está fazendo 12 dias que eu fiz o meu sabão. Todo mundo sabe que depois de 7 dias eu coloquei álcool e o álcool fez com que subisse toda aquela cor, todo aquele corante que eu coloquei, porque eu usei um corante de amaciante. Então ele subiu tudo, ficou uma pasta em cima e lógico que aqui tem um pouco ainda do corante do amaciante, é que às vezes ele fica bem para baixo, eu misturo assim, ele ficou uma cor bem clarinha, mas quando o sabão está descansando assim ele fica todo transparente, por causa da tinta e por causa do álcool, que ele deixou assim o meu sabão, deixou o meu sabão maravilhoso, lindo, perfeito. Tá bom? Do jeito que a gente gosta mesmo, né? O único problema foi o corante, mas a gente cancela o corante porque não é o corante que vai limpar nossas roupas, né? E eu, né, olha como que ele está, gente, ó. O álcool que faz assim, tá? Você pode estar fazendo o seu sabão caseiro na sua casa, depois de mais ou menos 7 dias, que foi o dia que eu deixei, você vai lá e coloca um vidro de álcool 46, tá? Ele vai ficar com esse aspecto aqui. Não vai ficar aquele negócio ficar engrossando e você colocando água, ele não fica. Fica desse jeito assim, ó, ó, dessa espessura mesmo, do sabão do mercado, tá bom? E hoje eu trouxe a experiência pra vocês, ó. Esse daqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ele ficou líquido, tá? É o mesmo sabão daqui. Eu fiz o teste e ele ficou assim líquido, gente, ó. Tá vendo, ó? Líquido o meu sabão ficou. Ó, peraí, coloca aqui. Tá vendo? Esse daqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, deixa eu colocar bem pertinho, ó. Olha. Grosso. Olha lá, tá vendo? O que que eu fiz aqui, pessoal? Esse daqui, eu utilizei um pouco de shampoo. Às vezes, eu não tenho essência e o shampoo é mais barato. E o amaciante, que eu não vou falar a marca, vocês devem saber qual é, ele deixou líquido. E ele deixou um outro azul, meio branquiçado, ó, tá vendo? E esse daqui não, gente, ó. Pode ver, ó. Olha aqui, como ele tá que nem um mel. Então, o que que eu quero passar pra vocês? Quando vocês fizerem o seu sabão, depois que ele descansou, né, que o meu já tem 12 dias, você pode estar utilizando um vidro de shampoo, entendeu? Por um tanto desse, aqui tem quase 20 litros, gente. Diminuiu um pouco porque eu usei pra me lavar roupa, tá bom? Aí você pode estar utilizando um vidro de shampoo, que ele vai ficar com uma espessura boa, com um cheiro gostoso, né, porque ele já deu uma descansada e ele também vai engrossar um pouco, né, pode ser que ele vai engrossar mais um pouco o seu sabão e vai ajudar na espuma também. Tá vendo, pessoal? Você pode ver, ó. Ó, as espuminhas dele aqui, ó, gente, não misturei aqui, eu não coloquei shampoo aqui não, aqui é só o meu sabão mesmo, tá? Então, é isso aí que eu queria passar pra vocês. Então, você pode estar utilizando um shampoo cheiroso aí pra substituir pela essência, porque, né, gente, é difícil, né, encontrar a essência, pagar a frete, ninguém merece, tá vendo? E o shampoo você encontra em lugar aí, às vezes tá na promoção, super barato, enfim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da dica da Marcia Barbosa. Se você já sabia dessa dica, deixa seu comentário. Se é novidade pra você, deixa seu comentário também. Não deixe de deixar um like pra tá ajudando o canal. E desde já, gente, eu quero agradecer a todos vocês que estão abençoando o meu canal. Vocês podem ter certeza que vocês estão nas minhas orações. Eu tenho orado, eu tenho pedido pra Deus entrar com providência na vida de vocês, continuar abençoando, ajudando aquilo que vocês precisam, tá bom? Então, fica essa dica maravilhosa. Muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo com mais uma novidade aqui por trás das câmeras.